No dia seguinte, Yon Bao me levou para ver as pessoas na praça. Elas estão fazendo o exercício matinal dele. Se chama Tai Chi. Uau! Eu nunca vi nada assim antes. É assim que eu teria apalado o vagão desgovernado. Com o Tai Chi? O que quer dizer? Está vendo como eles se movem juntos, Onolávio Thomas? Em vez de bater no lei, você poderia ter licuado com ele. Então vocês dois poderiam ter desacelerado suavemente se movendo juntos. Se movendo juntos, como no Tai Chi. Eu vou te mostrar. Me siga! Fala, fala! O vagão em movimento não basta bloqueá-lo. Mova-se com ele. Mova-se com o vagão. Tá bom, Thomas. Agora tente você. Mova-se junto. Como no Tai Chi. Não foi nada. Tente de novo, Thomas. Lembre-se de se mover com ele, Thomas. Então, usando o movimento do Tai Chi, eu comecei a me mover para trás com ele. Agora você está começando a entender. É! Vamos fazer de novo. E, oh, Paulo, o que vamos fazer? Vai, Thomas! Você pode resgatá-lo! Já estou indo longe! Acho que eu não vou aguentar mais um acidente, Thomas! Tomas! Ei! Estou trocando de um milho para ultrapassar você! Um de nós conseguia ver para onde estava indo. Ah! Cuidado, Thomas! Desculpa, Gordon. Eu não consegui ver o sinal vermelho. Ah, então você devia olhar por onde você anda! Cuidado! Desculpa. Agora, como o nevoeiro está muito forte e não queremos nenhum acidente, eu pedi auxílio-homem da fumaça para vir nos ajudar. Isso aqui é um detonador. Vamos colocá-los nos trilhos para avisar que vocês estão chegando a um sinal. Quando ouvirem um estrondo, diminuam a velocidade e tenham cuidado! Porque tem um sinal à frente! Obrigado, Círio. Bom, podem ir! E tenham muito cuidado lá fora! Oh, Céus! Que barulho foi esse? Nada de pânico! São só detonadores de fumaça! Eles estão nos avisando que estamos chegando a um sinal! O Samson e o Bradford estavam a caminho da pedreira. Mas ninguém os avisou sobre os detonadores. Não está parecendo o caminho para a pedreira da Montanha Sul. Acho que você pegou a direção errada no nevoeiro! E os problemas aconteceram. Ah! O que foi isso? Ah! Fogos artifício! Fogos artifício! Samson, aqui não são fogos artifício! São detonadores de massa! Segura! Segura! Cuidado! Segura! Samson, para de gritar! Não são fogos artifício! Controle-se! Ei, ele não está nos escutando. Fogos artifício! Fogos artifício! Desculpe, o que você está fazendo? Aqui não é um bate de manobra! Ah! Até que enfim... Desculpe, Bradford. Eu não sei onde estamos agora. Eu não queria me perder, mas... Bem... Eu realmente não gosto de fogos artifício. Não eram fogos de artifício. É isso que eu estou tentando te dizer. Essas explosões eram... Uns detonadores de névoa. Para te avisar sobre os sinais no nevoeiro. É isso mesmo. E agora a gente está perdido no nevoeiro no meio do nada. Mas... O que vamos fazer agora? Não tem nada que a gente... Mas eu gostei de ajudar no sete. Foi divertido. Foi divertido. E foi bom estar ocupado. Diferentemente de alguém que eu conheci. Rajiv! Rajiv! Você já filmou a sua cena? Não, não. Ainda estou esperando. Tomas, preciso de mais flores! Desculpe, Rajiv. Tenho que correr. Tenho vários trabalhos muito úteis para fazer. Mas quando eu voltei com as flores, todo mundo tinha sumido. Oi, Rajiv! Oi, Rajiv! O que está fazendo? O que está fazendo? O que está fazendo? Oh, não! Tem que ajudar! Tem que ajudar! Tomas, não! Torta! O que é isso? O que é isso? Tomas! Tomas! Bom, você estava caindo. Então, eu... Morra aí, meu filho. Isso faz parte do filme. Eu devia cair. Mas você podia ter se machucado. Não, não podia. Eu devia cair com um colchão macio. Não, não. Um colchão cheio de flores. Ah, minha nossa. Sinto muito. Desculpe por estragar a sua grande cena de ação, Rajiv. Mas... Você foi incrível, Thomas. Um herói da vida real. Um herói da vida real. Um rescate. Rajiv, tenha razão, Thomas. Você, então, que vou mexer a sua cena com um rescate herói para o filme. Vai mesmo? Parece que o filme virou realidade, Thomas. Você é uma estrela. Afinal, afinal. Se você está dizendo, Rajiv, mas... Não tenho certeza se quero mais ser uma estrela. Não sou muito bom em fingir. Não sou muito bom em fingir. Ou... Ficar o dia todo sem fazer nada. Ficar o dia todo sem fazer nada. Tô, tô. Hope tudo que euava para a minha cidade. Isso, globe, 교uu! Eu estirei em mim! O c ô show é tão gentil e prestativo. Eu estou feliz por ele ser meu amigo. Aguuuu! Ay no! Um incêndio! Hum, o que eu faço? O que eu faço?! Proporul! Proporul! Oh, nada de pânico, Rebecca. Nossa, você apaga incêndio! É pra isso que servem os canões de água. Eles são incríveis! Você é incrível, Bel! E o seu sino também! Oh, puxa vida! Muito obrigada! Uh, nossa! Que buraco grande! Como isso chegou aqui? Uma pava de flor! Agora sim! Isso é incrível! É incrível! Para acabar! Mas eu também uso para jogar o jogo favorito de todos! Adivinha o que tem na minha parte! Uh, eu adoro jogos! Como se joga? Bom, você só tem que adivinhar o que tem na minha parte! Oh! Ah, tá bom! Eu aposto que é algo realmente fantástico! Hum, será que é... é terra? É! É isso mesmo! Que jogo bobo! Mas eu adorei! Jogarei novamente em outra hora! Bom, eu gosto dela! Ela é divertida! É tudo culpa sua, Bill! Bom, você não revisou? Bom, eu não te ouvi! Oi, hiperca! Oi, vocês dois! Uh, nossa! Como eu vou arrumar essa bagunça! Ah, o quê? Um alocotinho com um guindaste! Isso é tão legal! É! Eu acho que eu sou um meio... legal! Você sabe o que é esse? Legal! Eu sou legal! Ei! Quem jogou isso? É culpa do Harvey! Oh-oh! Eu queria ter todas aquelas coisas incríveis que as outras locomotivas têm pra alçar! Daí o seria a locomotiva mais legal e útil de todos os tempos! Somente! Assim! Legenda por Sônia Ruberti